Olá galera, beleza? Meu nome é Aldeus e sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo do nosso canal. Hoje eu vou mostrar um probleminha chato. O meu PC que eu geralmente gava Gameplay. Está com probleminha, eu não estou a fim de resolver agora e resolvi instalar alguns dos meus jogos que estavam jogando PC no notebook. Bom, eu estou aqui com o Far Cry 5. É um problema muito comum aqui que o pessoal está tendo. O jogo tenta iniciar, às vezes até inicia. Ou nessa tela ele fecha ou na próxima quando tu vai dar o continue game ele vai fechar. Vamos fazer um teste aqui. Agora só para sacanear ele vai querer funcionar. Está mostrando para vocês umas possíveis resoluções de problema. Não estou dizendo que fazer isso vai resolver. Mas não custa nada estar tentando aí. E aí 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 Ele não está na minha placa gráfica dedicada do computador. Isso aqui pode ser um dos motivos para quem está jogando em notebooks. Eu vou estar mudando agora sim. Ela está na minha placa gráfica dedicada. Você pode aqui também nos ajustes, tá? A gente pode ver como tem algumas configurações. Aqui está tudo em alto. Você pode estar diminuindo aí, normal, caso o seu computador não suporte, tá? De preferência faço isso. Aqui eu apertei F5 para ele fazer o benchmark com as configurações que eu botei aqui. Jogos grandes e pesados como o Far Cry, Tomb Raider, geralmente ele tem esses benchmarks para a gente estar fazendo esse teste. Eu vou só estar mostrando aí o início do benchmark para vocês. Talvez sim, seja possível que ele feche. que eu botei aqui. Jogos grandes e pesados como o Far Cry, Tomb Raider, que eu botei aqui para o Far Cry, Tomb Raider, que eu botei aqui para a gente estar fazendo esse teste. Eu vou só estar mostrando aí o início do benchmark para vocês. Talvez sim, seja possível que ele feche. Talvez sim, seja possível que ele feche. Talvez sim, seja possível que ele feche. Talvez sim. Bom, pode ver aí que fechou, tá? O jogo foi fechado inesperadamente. Isso aqui já é um problema. Bom, a primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês, já que vocês viram o requisito do sistema, e ainda assim ele tá desligando. Vocês vão aqui, se for o Windows 10, em configuração. Ampliar aqui. Vocês vão em jogos. Alguns jogos vêm com a parte de gravação do Windows ativada, você desativa. Alguns jogos que não conseguem iniciar com nenhum software de gravação, assim como esse, ou o Camtasia, aqui no caso que eu estou usando, pode tá interferindo aí na gravação, no início do jogo de vocês. Então vocês desativam, tá? Vou deixar desativado. Outra possibilidade é se o jogo tá iniciando em administrador, se eles marquem, tá? Já que ele vai receber muitos títulos do Xbox e vai tá jogando em paralelo com o Xbox One, o seu próprio Xbox. Bom, aqui ele já tá baixando algumas. Eu vou tá deixando. E outra, que talvez seja a que vai resolver pra vocês. Se vocês têm programas de jogos, como a Uplay, a Origin, no caso que eu tenho aqui, o Cortex, ou qualquer outro software de inicialização de jogos, de fabricante de jogos, vocês vão tá abrindo aí, no caso que eu já tô com o meu Origin aberto. Vocês vão em jogos, adicionar um jogo não-origin, ou o jogo não-original, no caso que muita gente usa o Piratão aí. Bom, pra vocês saberem onde é que tá o jogo instalado, eu não recomendo botar simplesmente o atalho, tá? Você vai aqui com o botão direito, abrir, local do arquivo, você vai tá copiando aqui. Copia. E agora sim, joga aqui pra tela e aperta a setinha. Aí já procura o executável do jogo. Bom, o seu jogo não-origin, ou não-original, né? Vai tá aparecendo aqui. A gente vai tá testando aqui com ele. Agora eu vou gravar um vídeo somente dos aplicativos de jogos. Tá mostrando a funcionalidade de cada um e qual é o melhor. e aí e aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá. Vamos lá. Bom, galera, lembrando que se você não curtir ou se inscrever neste canal não vai dar certo mesmo você fazendo tudo isso, tá? Bom, galera, tá aí. O jogo funcionou. Bom, já tô aqui enfrentando um dos irmãos de uma copa aqui do irmão da igreja dele. Então é isso aí, galera. Se você gostou de ir aqui, eu vou te compartilhar. Não esquece de ativar os seus amigos da igreja dele. Vou dar diretamente para você. Então é isso aí, galera. Tchau. 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 Tchau.